Vamos ver nessa aula aqui como dizer tomar banho em japonês com algumas variações e você vai aprender algumas palavras novas também. Primeira frase aqui temos A palavra shower significa chuveiro, vem do inglês, shower, é o chuveiro propriamente dito. E esse verbo, abrir, ele significa banhar no seu sentido mais literal possível, no sentido de, por exemplo, você toma um banho de sol ou você toma um banho de chuveiro. É simplesmente aquele ato de ir embaixo de alguma coisa e aquela coisa cair sobre você, aquela coisa, aquele líquido te banhar. É o verbo abrir. Então, uma das formas que os japoneses falam tomar banho, inclusive de forma bem genérica, é shower abiru. Eu vou tomar uma ducha, vou tomar um chuveiro, mas vou tomar um banho, ok? E literalmente é isso que está significando. Eu vou me banhar com o chuveiro, tá? Usa-se aqui a partícula o. Então, memoriza que nesse caso é shower abiru. Uma outra forma de dizer tomar banho é essa frase aqui, ó. Ofuroni hairu. Ofuroni hairu. Tomar banho de banheira, eu coloquei aqui. Por quê? Porque a palavra ofuro, ela significa banheira. Não só o objeto da banheira, mas todo aquele ambiente onde fica a banheira, né? Nos banheiros japoneses isso fica bem claro. Você tem a banheira, mas tem aquele lugarzinho do lado da banheira onde você se prepara para entrar. O nome daquele lugar ali como um todo é ofuro. E aqui está falando literalmente entrar no ofuro. Então, muitas vezes os japoneses, para dizer que vão tomar banho, eles falam ofuroni hairu. Eu vou agora entrar na banheira. Partícula ni para o verbo hairu, né? Onde que nós entramos. Uma outra forma de dizer banhar-se, tomar banho, é esse verbo aqui, ó. Niu yokusuru. Niu yokusuru. Ele tem literalmente o sentido de banhar-se. E se você verificar aqui, ó. Ele é o kanji do verbo hairu, que significa entrar. E o kanji do verbo abiru, que é o banhar-se, que a gente viu, né? Então, para se referir ao ato de tomar banho, niu yokusuru. Ok? Existe ele sozinho também, né? Como substantivo. Que significa banho, né? Niu yoku. É o banho propriamente dito. Por exemplo, numa embalagem de produto de higiene pessoal. Por exemplo, um sabonete usado para banho, né? Pode ter essa palavra aqui. Beleza? Próxima frase que eu queria ensinar aqui, que também, muitas vezes, é usado para se referir ao ato de ir tomar banho de forma mais genérica. E não tão literal. Oyuni hairu. Significa, literalmente, entrar na água quente. Essa palavra aqui, ó. Oyu. Significa água quente. E muitas vezes, os japoneses, sei lá, tá se retirando da sala ali, tá falando que vai tomar banho. Fala aqui, oyu ni hairu. Não no sentido mais literal possível de eu vou entrar na água quente, mas eu vou tomar meu banho, né? E uma outra... Uma última frase aqui. Yubune ni tsukaru. Yubune ni tsukaru. A palavra yubune, que é essa primeira aqui, é literalmente a banheira, o objeto da banheira, né? Aí sim, é a banheira propriamente dito. O furô é o ambiente ali como um todo. Yubune é o que você compra no Leroy Merlin. É o que você compra na loja de material de construção para instalar. É a banheira, tá? E no Japão, quase todas as casas têm banheira. Faz parte da cultura japonesa o banho de banheira, né? Então, aqui no Brasil é uma coisa de casas mais luxuosas, né? Não é tão comum assim. Mas no Japão, quase todas as casas têm uma banheira. Por isso que as palavras relacionadas a tomar banho, sempre, muitas delas envolvem banheira. Então, yubune. E esse verbo, tsukaru, significa submerger-se, ser submerso. Então, eu vou me submerger na banheira. Literalmente, é isso que a frase está falando. Mas, eles usam num sentido mais geral também de tomar banho, né? São formas diferentes de dizer a mesma coisa. Cada uma tendo um sentido literal um pouco diferente uma da outra. Pode ser que você já ouviu uma. Pode ser que você nunca ouviu outra. Pode ser que determinada forma de falar seja mais de determinada região, né? Pode ser que não... As pessoas ao seu redor, se você mora no Japão, não tem o hábito de usar uma dessas formas. Mas todas essas formas existem. Todas essas formas podem ser que você escute alguém falando. E aprenda elas para você falar a forma que for mais conveniente para você. Essa foi mais uma aula da série japonesa do dia a dia. A gente se vê na próxima aula. A gente se vê na próxima aula.